Roteiro metodológico para o conselho de classe escolar. É sempre bom, visando o melhor trabalho de desenvolvimento pedagógico do professor, a gente ter um roteiro que nos oriente no nosso trabalho. Então, vamos lá? Você trabalha projeto em cada bimestre? Você trabalha consequência didática em cada bimestre? Você trabalha atividade permanente em cada bimestre? Você cria alguma atividade para divulgar na classe os trabalhos desenvolvidos pelos alunos? Quais são os momentos de leitura em sala de aula? E quando eles acontecem? Como você avalia os alunos no desenvolvimento da leitura? E quais são as intervenções realizadas a partir dos resultados obtidos? Em quais momentos, durante o bimestre, é possível garantir atividades lúdicas? Como e em quais momentos é garantida a aprendizagem dos alunos que ainda não atingiram o sistema de escrita alfabética? E aí E aí E aí Tchau.